A gente fala agora de outro problema sério no nosso país, a violência policial. A anulação do julgamento do massacre do Carandiru pelo Tribunal de Justiça aumenta a impunidade e estimula a violência policial. Essa afirmação é de especialistas e juristas que participaram ontem à noite de um debate promovido pelo Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa Humana, o CONDEP. A repórter Michele Gomes acompanhou. Vamos ver. Sidney é um dos sobreviventes do massacre do Carandiru quando 111 presos foram assassinados após a intervenção da rota e da tropa de choque na casa de detenção de São Paulo para conter uma rebelião no pavilhão 9. As lembranças das atrocidades cometidas pelos policiais militares naquele 2 de outubro de 1992 ainda são marcantes na mente de Sidney e foram compartilhadas neste debate promovido pelo CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa Humana. E quando eu saí na galeria eu já observei diversos cadáveres do chão e aí foi a grande tortura psicológica. Como você tem superado essa tortura psicológica? Eu encontrei Deus, né? E com isso eu encontrei um meio não de me esconder atrás das escrituras sagradas, mas me retratar comigo e com a sociedade. Eu dei a volta por cima, porque o meu passado ele até pode me condenar, mas o meu presente ele é obrigado a me absolver. A impunidade do massacre do Carandiru foi o tema deste debate. Até hoje, 24 anos depois do massacre, ninguém foi punido. Pior, há exatamente um mês, as condenações de 74 policiais determinadas em seis julgamentos por júri popular foram anuladas por três desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. E mais, o desembargador Ivan Sartori, relator do processo, além de anular os júris, ainda quis absolver os policiais alegando que não houve massacre, mas legítima defesa. Eu fiquei frustrado com essa decisão do tribunal, porque primeiro ela pode trazer consequências futuras problemáticas, segundo porque havia prova suficiente, primeiro que não houve legítima defesa, e segundo que seria impossível na época e hoje também individualizar as condutas. O que aconteceu ali não foi legítima defesa, qualquer leigo sabe disso. Para o promotor de justiça, Márcio Frigi, que atuou no caso, a decisão do Tribunal de Justiça de anular os júris é ilegal e inconstitucional. O Ministério Público já está empenhado na elaboração do recurso, que seguirá no momento apropriado para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Porque em crimes contra a vida, só a sociedade pode dar a palavra final a respeito de condenação ou de absolução. Isso que aconteceu agora com a decisão do Tribunal de Justiça é uma autorização para o policial matar, infelizmente. O Condep, que acompanha mais de 600 casos de violência policial em todo o estado de São Paulo, também considera que a anulação do julgamento do Carandiru legitima a ação violenta da polícia militar. É a violência, é a truculência, é uma polícia militar da ditadura. Ela não pertence a esse momento democrático. Não foi mudada a polícia, a estrutura da polícia, quando a gente entrou no processo democrático. E a gente está pagando muito caro por isso.